Esse projeto foi possível através do incentivo da Lei Paulo Gustavo, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo de Maria da Fé. Se por acaso ela não vier, vou beber com meus amigos, já que estou em Maria da Fé. Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui, muito feliz em anunciar o primeiro capítulo da segunda temporada do Talk Show Maria da Fé Nossa Terra, com a presença da nossa ilustre convidada, irmã Marilda. Estamos aqui nesse Talk Show, nessa segunda temporada, trazendo as figuras femininas marienses, né? Que merecem destaque, que a gente pode dizer assim, que fazem a diferença na cidade. Tanto para valorizar, quanto para, como eu posso dizer, inspirar outras mulheres a seguir esse espaço. Irmã Marilda, sei que eu já falei um monte, mas por favor, se apresente aí para o pessoal e os telespectadores. Eu quero cumprimentar a todos vocês e quero agradecer ao Fernando por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas experiências da minha vida pessoal, da minha carreira, né? Desse tempo até aqui, como eu consegui chegar, os desafios foram vencidos. Eu, assim, estou muito feliz de estar aqui. Fernando, muito obrigada. E em nome de todas as mulheres, eu quero te agradecer por estar representando, assim, né? As mulheres da Nossa Maria da Fé, do nosso Estado, e por que não dizer do nosso Brasil e do mundo inteiro. Amém. Sim. Eu que, eu fico honrado mesmo de ter essa, como se a gente pode dizer assim, de responsabilidade, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de você ter vindo às próximas convidadas também. E, irmã Marilda, né? Você gostaria de falar como que é a Igreja Batista do Campo Missionário para o pessoal de casa? Sim, claro, claro. Então, para eu chegar nessa resposta, né? Eu quero dizer, como o Fernando já está me chamando, eu me chamo Marilda, sou casada, tenho 55 anos, 5 filhos e 11 netos. Na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, estou há 10 anos no sul de Minas. Primeiro, morando em Minduri, Minas Gerais, e agora na cidade de Maria da Fé. E estou em Maria da Fé com o propósito, com o propósito de plantar uma Igreja Batista junto com a minha família. O meu esposo é pastor batista, há mais de 10 anos, formado por seminários, e nós estamos aqui com essa intenção. Então, fomos convidados pelo pastor da Igreja de Itajubá, da Batista de Itajubá, para estarmos aqui com essa função de estar trazendo para esse lugar uma Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista Mineira. E, assim, você falou que teve todo esse contexto, né? Como que foi, assim, esse chamado para o campo mencionado, irmã? Sim. O chamado para o campo foi desde quando eu era solteira, bem novinha. Eu tinha por volta de 15 anos de idade. Eu fui, eu ouvi a voz do Senhor através de uma pregação na primeira Igreja Batista de Engenheiro Pedreira, lá no Rio de Janeiro. E eu recebi esse chamado, aquele desejo de alcançar novas pessoas para Deus, para Jesus, transformar a vida das pessoas de uma forma bem diferenciada através do Evangelho. Mas naquela época eu não tive a chance de estar cumprindo essa missão e eu sempre sentia que em algum momento eu iria cumprir. Então eu vivi uma trajetória, me casei, tive meus filhos. Alguns dos meus filhos é do coração, né? Os netos também, mas a gente fala que todo mundo é filho e todo mundo é neto. E tive uma carreira profissional muito boa. Eu fui dona de um salão de beleza lá no Rio de Janeiro. Tive até cinco funcionários de carteira assinada, outros de contrato, durante 25 anos. Nossa! Mas mesmo assim, mesmo não saindo da minha terra para ir para outro lugar, para o campo missionário, lá eu já fazia missões. Inclusive hoje mesmo, Fernando, uma moça que está alugando uma loja que eu tenho lá no Rio de Janeiro, ela falou, eu sou fulana, você uma vez no seu salão falou de Jesus para mim e entregou uma palavra para mim, eu vou te contar o que aconteceu através dessa palavra. Olha quanto tempo já tem nisso. Então eu já cumpri o propósito. Eu já, o meu salão, já contribuía financeiramente com outros missionários no campo missionário. Então eu já ia cumprindo o meu chamado de uma outra forma. Até que em 2014, Deus realmente, de fato, trouxe-me e a minha família para o campo missionário materializado. Aí eu deixei tudo, meu marido deixou tudo também e viemos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E é maravilhoso. Irmã, quando você me conta essa história dessa moça aqui, né? Tanto tempo, depois falou, né? Hoje? Hoje, depois de tanto tempo, eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja aqui, a nossa PIB aqui de Maria da Fé, eu lembro que lá quando eu era moleque, uns 12, 13 anos, eu tinha amigos que me chamavam, convidavam para o acampamento, eu fui em acampamento. Eu tinha amigos que falavam de Jesus, mas para mim, eu não achava que um dia eu estaria dentro de uma igreja, sabe? Como que, às vezes, eu paro para pensar e às vezes eu não sei nem como aconteceu, sabe? E eu puxando esse gancho, o campo missionário, eu penso assim, que ele deve vir com muitas dificuldades, né? Sim. E você estaria, ou for nada, para dizer alguma delas, ou alguma... Sim, então, na verdade, Fernando, eu vou responder a sua pergunta, tá? Mas falando um pouco do campo missionário, nós somos batistas, da denominação batista. A denominação batista é uma denominação muito séria, assim como outras denominações. Mas eu tenho que falar da minha, porque ali eu fui criada, ali eu sou enxertada até hoje. E os batistas estão no mundo inteiro há mais de 400 anos. No Brasil, há mais de 150 anos. E a primeira igreja a ser fundada no Brasil foi em Santa Bárbara, em São Paulo, por um missionário americano, William Bucker. E ali ele plantou numa colônia. Depois a igreja, de fato, vamos dizer assim, a igreja grande, a igreja que ficou no lugar maior, foi na Bahia. A primeira igreja batista do Brasil, está estabelecida na Bahia, mas com uma congregação em Santa Bárbara, ainda era uma colônia, né? Então, assim, é uma história muito forte, a gente não apareceu do nada, a gente já existe, muitos anos. Hoje nós temos a Aliança Batista, no mundo inteiro. Hoje nós temos a Convenção Brasileira, que aliás, agora, nessa data, ela está fazendo a sua Assembleia Anual, já elegeu uma nova diretoria. Tem mulheres nessa diretoria, sim. São muitas igrejas no mundo inteiro batista, no Brasil. E aqui em Minas Gerais, são mais de 900 municípios. E nós já temos mais de 500 municípios alcançados com o trabalho batista, por conta do campo missionário. Qual foi o nosso chamado? O nosso chamado surgiu para vir para Minduri, aqui no sul de Minas. Minduri é uma cidade atípica, uma cidade pequena. E nós já tínhamos raízes familiares lá, então o meu esposo sentiu o desejo de estar ali. E o meu falecido pai, que faleceu no ano em que eu vim para o campo missionário, ele tinha um sonho de plantar uma igreja em Minas Gerais. Ele já havia plantado e revitalizado mais de 18 igrejas no Rio de Janeiro. Mas ele é mineiro de governador Valadares. Então o sonho dele era ter pelo menos uma plantação de uma igreja em Minas Gerais. E pasmem, ele começou o trabalho, nunca mais ele voltou, porque ele fez uma cirurgia de câncer e morreu posteriormente. Então ele nos deu essa missão. Então nós começamos assim, em Minduri. Então um dos desafios era esse, porque aceitando a missão, meu pai ainda não havia morrido. E havia o desafio de cuidar dele, ajudar a cuidar dele lá no Rio de Janeiro. E um outro desafio, uma dificuldade que nós tínhamos, é o filho solteiro, Gabriel, que ainda estava concluindo a faculdade dele de engenharia. Meu pai não estava podendo cuidar dele no momento, por conta da doença. E mesmo assim, nós acreditamos que Deus ia cuidar de tudo e Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. Nós estamos há 10 anos aqui no campo missionário no sul de Minas. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu tenho começado a entender agora, porque eu sou convertido novo, faz pouco tempo que eu estou na igreja. Mas é ter essa confiança que Deus irá prover. Sim. É um teste de fé, eu imagino. E assim, tem várias passagens na Bíblia que dizem isso. E quando você chegou aqui, Maria da Fé, que no Indurir você contou que tinha aqui desejo, o seu esposo, o pastor Renato, tinha já uma conexão. Sim. Como que foi pra Maria da Fé? O que que te encantou aqui na cidade? Quando você chegou, como que foi essa vinda? A vinda, ok. Porque, desculpa, imagino, ir pra um lugar já é uma... Sim, desafiador, desafiador. E depois ir de um pro outro. E ir pra um lugar, na dependência mesmo, porque eu e meu esposo ganhávamos muito bem. No mês que eu ganhava menos, na época, 10 anos atrás, era 5, 6 mil reais. O mês que eu ganhava menos. E se a gente for naquela época... Sim, era bem, a gente ganhava muito bem. Nós tínhamos boas casas, nós estávamos bem estabelecidos. De repente, Deus falou, agora é a hora de vocês irem. É a gente, nossa, mas agora que a gente está bem, é agora. Então, em Indurir, aconteceu a mesma coisa. Quando nós estávamos bem, lá com a nossa casa pronta, a igreja cheia, templo pronto, tudo isso, em menos de 7 anos, foi em 6 anos e meio, Deus falou, agora vocês têm que sair daí. Falou o nosso coração. Tem que confiar. Tem que confiar. E aí Deus falou primeiro com o nosso filho Davi, depois falou comigo, e por último falou com o pastor. Já é outra história, com o meu esposo, a forma como Deus falou com ele. E então, começou a busca pra gente, pra onde então que a gente vai? Porque primeiro Deus fala assim, vocês vão. Pronto, aí a gente já entendeu que a gente tem que ir. Aí a gente fica assim, mas pra onde? Aí ele fala, espera que eu vou mostrar. Então, numa conversa com o nosso gerente aqui da região, a Igreja Batista tem uma organização fantástica, principalmente aqui na nossa Convenção Mineira. Nós temos gerentes diárias. E o nosso gerente diária, que se chama Pastor José L., ele atende todos os missionários que estão na região do Sul de Minas. A gente liga pra ele por alguma necessidade, a gente compartilha com ele. Então, nós compartilhamos com ele o desejo de ir pra outro lugar. Então, ele mandou pra gente o nome de várias cidades aqui no Sul de Minas, que nós poderíamos optar e escolher. E aí, logo me identifiquei com Maria da Fé pelo drone, pelo YouTube. Ele mandou as matérias das cidades e o drone passava por cima das cidades, passa, né? E quando eu vi aquelas casinhas de artesanato, eu fiquei encantada com aquilo, sem nunca ter vindo aqui. O meu esposo, na época, ele achava que não era Maria da Fé. Aí eu falei, é Maria da Fé. Então, as coisas foram fluindo. Nós decidimos vir aqui passear em Maria da Fé. A gente não conhecia Maria da Fé. Quando nós chegamos aqui, a gente tem uma foto, Fernando. Lá na locomotiva. Você tem essa foto? Tenho. Eu posso pôr para o pessoal? Tenho, claro, claro. A gente tem essa foto. Eu e meu esposo, fazendo uma selfie. Quando a gente estava fazendo a selfie, o telefone dele tocou. Era o nosso gerente falando que Maria da Fé estava disponível, porque não estava disponível. Já tinha uma pessoa para vir para cá. A pessoa desistiu. Olha que... E a gente estava... É, aí meu esposo falou assim, ô pastor, a gente está aqui em Maria da Fé. Ele, é, mas alguém já contou isso para vocês? Ninguém sabe? Não. O senhor que está contando agora. Então, assim, foram todos os sinais que foram acontecendo. E aí nós preparamos tudo, nos mudamos para aqui. Aí o que me encanta em Maria da Fé até hoje, nós estamos aqui há três anos, fazendo agora, fazendo amanhã. Amanhã? Três anos. Foi 26 de janeiro. Ó. Fazendo amanhã três anos que estamos aqui com vocês. E o que sempre me encantou, a mim e a minha família, é a alegria com que as pessoas nos recebem. No comércio, nas igrejas, nas escolas. Gente, Maria da Fé, vem para a Maria da Fé, gente. Maria da Fé é uma cidade maravilhosa, uma cidade simpática. A gente ficava assim. Gente, como assim, né? As pessoas estão precisando de mais alguma coisa. Sabe? Você quer isso. Olha, tem mais isso. Com uma alegria mesmo. É, porque a gente tem lutas diárias. Nós também temos. Nós não somos super-heróis, né? Então a gente sabe que às vezes uma pessoa vai trabalhar e vai cheia de problema, né? Com marido, com filhos, com dívidas, enfim. Mas aqui em Maria da Fé, olha, eu posso dizer assim, até hoje eu não encontrei ninguém que não fosse simpático conosco. Entendi. Então isso me encantou muito aqui em Maria da Fé. O sorriso, a recepção, a solidariedade. As pessoas, elas acolhem, né? Muito, 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 muito. É, Maria da Fé, assim, ela tem diversos pontos positivos. Sim. Assim, a gente vê que é uma cidade tradicional, tudo tem um... Mas ao mesmo tempo ela, quando você chega assim, você lhe dá, né? Porque eu vim aqui com seis anos, vai fazer 20 anos que eu estou em Maria da Fé. Não sou nascido aqui. Mas... Falou a sua idade, né, Fernando? É. Falou a sua idade. Fala lá que é solteiro também, Fernando. Mas, é, então... E... Ficou sem graça. Ficou sem graça. É uma cidade solidária, é uma cidade... Não, eu já não gosto do seu esposo, quando eu fui visitar a PIVI de Itajubá. Nossa, o Renato fez eu levantar ali. Eu sou solteiro. Ele falou que eu era solteiro. Olha, mas é assim que é bom, olha. Ah, é propaganda, é marketing. É, isso aí, muito bem. Então, irmã. E Maria da Fé tem isso mesmo de especial. Baixa criminalidade. Sim. Vocês ficam despreocupados aqui. Ficamos. Até, nossa, até pouco tempo atrás... Hoje a gente trampa o carro e tudo, mas você vê gente que deixa o carro aberto na rua. Tomara que o caos da cidade grande nunca chegue aqui nesse dia, se Deus quiser. Tomara, tomara. A terra abençoada, Maria da Fé. Sim, sim, sim. E uma das coisas que eu queria comentar nesse talk show, que eu vou comentar aí nos outros também, né? que Maria da Fé, ela tem essa figura feminina, né? Isso aí. Que o nome da cidade, né? Que alguém que esteja um pouco por fora, né? Vendo de outra região, nunca soube de Maria da Fé. Tem uma história de uma mulher que o esposo dela, o marido dela era dono das terras, mas ele veio à falecer muito cedo e ela pegou para tomar conta. E isso há quantos anos? Muitos anos atrás. Séculos atrás a gente está falando. Irmã Marilda, a gente está falando da igreja, vou voltar um pouquinho. Fica à vontade. A igreja tem alguns projetos sociais, né? Sim, sim. A gente faz, né? Sim. E eu tive a honra de participar de alguns, mas eu gostaria que você falasse um pouco disso. Ok, sim, sim. Nós temos um projeto com um nome único, chamado Vida na Vida. Vida na Vida? Sim. Esse projeto, ele engloba gente. Então, tudo que envolve gente é colocado nesse projeto Vida na Vida. O meu esposo é fisioterapeuta, maçoterapeuta, já trabalhou em seleção do Catar, na Arábia, né? E depois, quando ele veio para o campo missionário, ele começou a usar os seus dons, ajudando as pessoas. Então, aqui em Maria da Fé, ele ajuda muita gente, principalmente o pessoal da terceira idade, na academia do Edwag, não sei se posso citar o nome das pessoas aqui, né? Ele já veio aqui, já pôs a... Pôs a todo mundo do lugar. Ele não tava com um problema de braço, outro na perna. Sem nenhum custo, pra deixar bem claro, sem nenhum custo, né? A pessoa não pode, sem nenhum custo. E ele tem esse projeto. Hoje, ele também tá concluindo um curso de psicanálise. Então, ele também envolve pessoas no Vida na Vida através da psicanálise. Quando alguém precisa de uma ajuda, um conselho, um atendimento, ele tá sempre pronto. Ainda que seja por telefone. Sim. Ele ora com a pessoa, ele conversa com a pessoa, ele tenta ajudar as pessoas da melhor forma possível. Nós temos o projeto do Bazar Missionário. Esse bazar é assim, nós recebemos doações, nós doamos para pessoas carentes e nós fazemos um bazar no valor de dois reais as peças. É um bazar muito bem organizado, muito bacana, roupas de primeira linha. E esse dinheiro sempre é usado para as próprias missões do nosso Estado. A gente manda as ofertas que a gente levanta ou usa nos nossos próprios projetos. Nós também temos o projeto da sopa, essa sopa é muito famosa. E a gente também percebe a solidariedade da Cidade Maria da Fé também com essa sopa, porque os comerciantes doam as coisas, estão sempre com muita fartura. O pessoal dá batata, carne, pães, pães, né? Então assim, é um projeto muito bacana. Ele acontece uma vez por ano, entre o mês de maio e setembro, que é o que a gente considera os meses mais frios, né? E realmente a gente percebe quantas pessoas ainda em Maria da Fé, né? Tem gente que pensa assim, a Maria da Fé é uma cidade que só tem turista, só tem muito dinheiro, gente rica, não, 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 não. Tem muita gente ainda em situação difícil e eles vão buscar sopa e o meu esposo sai com o carro, outro irmão também sai com o carro distribuindo sopa em outros bairros. Isso demora, isso dura maio, junho, julho, agosto, setembro. São cinco meses. E inclusive se alguém quiser doar pra esse ano, fique à vontade, né? E um projeto que tá começando agora, fez um ano, eu tô trabalhando com meninas de nove a dezessete anos, chamada de Mensageiras do Rei, que a gente ensina além da palavra de Deus, a gente ensina culinária, a gente ensina algumas coisas domésticas, a gente também trata emocionalmente e a gente vai percebendo as necessidades delas, tudo com autorização dos pais, e é um projeto muito bacana que a gente reúne de 15 em 15 dias na igreja. Esse mês tá de férias, então a gente não tá fazendo, mas os projetos começam a partir de março, a gente começa novamente. E, irmão, como vocês, né, você e seu esposo trabalham com essas pessoas carentes, né, você percebe que é um estado assim, são pessoas que são excluídas e tudo mais. E puxando uma pergunta, né, fazendo um link, você como mulher e afrodescendente, você poderia pontuar lutas que você venceu, ou alguma passagem que você gostaria que tivesse correlacionado com esse assunto? Sim, sim, sim. Quando eu comecei o meu trabalho material, né, eu comecei numa época que as mulheres ainda não estavam no auge, hoje as mulheres estão no auge, né, há 30 anos atrás as mulheres não estavam no auge, né, de liderança, de estar à frente, né, então eu enfrentei muita dificuldade pra abrir o meu próprio negócio, por ser mulher, até mesmo atendendo os homens, muitos homens falavam, ah, mulher não sabe cortar cabelo, mulher não sabe isso, aquilo, né, e como era inicialmente um salão muito humilde, eu recebia muito essa classe de pessoas mais humildes, e foi aonde eu fiquei perita em permanente afro, que são pra cabelos mais crespos, né, então eu fazia muito, 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 eu tive que contratar gente pra me ajudar, então assim, o que parecia dificuldade se tornou imensão pra mim. Depois o meu salão cresceu muito, aí todo mundo frequentava, então não tinha nem horário, havia até confusão por conta disso e tudo, mas eu enfrentei essa dificuldade sim, mas eu enfrentei de cabeça erguida, lutando, porque eu tinha que ajudar minha família, né, e passei por isso, eu aproveitei as oportunidades, né. Eu, irmã, eu gostaria, né, de, é, pedir pra você, né, dar uma mensagem às mulheres de Maria da Fé, às mulheres de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, se você falasse um pouquinho, né, baseado na tua experiência. Bem, é, ser mulher é uma benção, se Deus te fez mulher, é porque ele tinha um propósito pra sua vida, como ele tem pra minha vida, eu amo ser mulher, se eu tivesse que escolher, se tivesse outra chance de eu nascer, eu pediria pra vir mulher, se eu pudesse escolher, porque é maravilhoso ser mulher, a mulher, ela tem muita sensibilidade, ela tem muito carisma, ela tem muito amor, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é, ela é confidente, é uma pessoa com quem a gente pode contar, e eu quero dizer pra vocês, sejam realmente mulheres segundo o coração de Deus, mesmo que você ainda não tenha uma religião, ou seja de um, né, de um, de um outro projeto, você é uma mulher que foi criada por Deus, e eu desejo, e incentivo você a ver sua vida com excelência, tudo que você fizer seja com excelência, não deixe que ninguém nem nada, é, tentem destruir ou parar o seu sonho, e o objetivo que tem, que Deus tem pra sua vida, faça o melhor onde você estiver, porque a benção de Deus está sobre sua vida. Glória a Deus. Amém. Irmã, pra gente encerrar, né, eu gostaria de dar um presentinho pra você. Olha, que beleza. Esse presentinho aqui é de uma mulher aqui de Maria da Fé, empreendedora, ela se chama Vânia, ela tá financiando, é, tá patrocinando aqui o nosso talk show, nesses brinks, e ela ela tem empresa Jardim Secreto, mas especialmente... Lá nas casinhas. Lá nas casinhas, que você gostou. Deus abençoe muito, viu, e eu acho que pra encerrar, que a gente dê uma combinada, a gente vai tocar um louvor, que a gente cantou lá na nossa igreja. Mas eu quero agradecer a Vânia, tá? Vânia, muito obrigada, eu tenho certeza que eu vou gostar, sei que foi feito com muito carinho, que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Fernando. Vamos. Vamos, vamos lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto, até eu me levanto, até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto, até eu me levanto, até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Se ele é fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo ele é bom, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Deus, sua doce voz, sua doce voz, que me guiai meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Deus, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá Senhor, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá Senhor, eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor. Eu cantarei a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor, eu me expande a ti, te dou o meu ser. Tua bondade me seguirá, te dou o meu ser, entrego o teu ser. o nosso número de telefone. Fique à vontade pra ligar pra gente, pra gente orar com você, pra gente te dar o endereço direitinho da igreja. Fala lá dos nossos projetos se você quiser contribuir. Estamos aí, né, Fernando? Amém. A nossa Maria da Fé. Deus abençoe. Obrigada, querido. Deus abençoe.